E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês os melhores TikToks de Isa Paoli, na manção de Natal. Deixem nos comentários o que vocês acham do vídeo, curte, comentem e não esquece de compartilhar o canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os vídeos. Já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, sai monta. Louca! Você quer ver o que eu tenho? Claro, por que não? Tem que pedir por favor. Não estou tão interessada. Gente, estamos com 4 seguidores. Quando chegar a 5, eu vou postar um vídeo agradecendo vocês. Muito obrigada por esse tanto de fã. Eu comecei há pouco tempo e já estou com bastante. Então muito... Sim, eu vou fazer. Já curte se você gosta de desafio. Já comenta um novo desafio para eu fazer o que eu vou estar fazendo. Louca, te dá um beijo. Não. Louca, te dá um beijo. Que isso? Fá, me dá um beijo. Beijo, me dá um beijo. Hoje eu me dá um beijo. Me dá um beijo. Pedro, me dá um beijo. 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 Minha mente é mó confusão. O sol tá minha mão que eu sei que você volta. O tempo mostra a nossa direção. Se eu soubesse era assim, eu nem vim. Vai! Para na minha frente, eu dou uma analisa. E aí Porque eu vou fazer a minha frente, eu não vou fazer a minha frente, eu vou fazer a minha frente, eu vou fazer a minha frente. Olha aqui. E aí Politica, masala? Masala? Rááááá! Ráááááááááááááá!